Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu venho trazer pra vocês um top 6 de perfumes frescos, sabe? Que eu particularmente adoro e que eu super recomendo. Então, pra você que busca fragrâncias agradáveis, versáteis, fresquinhas, pra usarem sempre e tornar a sua sinatura olfativa, esse vídeo é pra você. Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria, você tem que ser inscrita aqui no canal, se inscreva, ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui, chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito e me segue lá nas minhas redes sociais que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo! Bom, gente, hoje eu venho falar de uma marca queridinha que eu amo, que é a marca da Primacial. Lembrando pra vocês que eu vou deixar aqui no primeiro comentário afixado o site da Primacial pra você garantir essas fragrâncias que eu vou citar no vídeo. Outro detalhe também, se você quiser pagar mais barato nessas fragrâncias, é de extrema importância você colocar o meu cupom de desconto. E o nosso cupom lá no site da Primacial é EDUARDA, tá bom? Então aplique esse cupom para você garantir esses perfumes com promoção, tá? Antes de falar sobre os perfumes frescos, eu quero falar de um kit maravilhoso que eu escolhi a dedo com todo carinho pra vocês, que é esse kitzinho aqui de miniaturas. Tá, gente? Esses perfumes aqui são perfumes que não vão ficar sempre disponíveis. Então você pode adquirir agora o meu kitzinho montadinho, completo, que são as minhas 5 fragrâncias favoritas da Primacial. Então se você quer ter todas as fragrâncias que eu amo da marca, esse kit é essencial pra você. Vem 5 fragrâncias, eu já abri, enfim, tá aqui meio bagunçadinho, mas vem 5 fragrâncias, tá, diferentes, todas com uma pegada super mulherão, uma pegada extremamente feminina, uma pegada sensual do jeitinho que eu amo, tá? Um docinho que é zero enjoativo e que eu sou completamente apaixonada. Aqueles perfumes pra quem gosta de chegar chegando. Então esse kitzinho aqui de miniaturas são os meus favoritos, beleza, da marca. E são fragrâncias mais chamativas, mais marcantes, que você pode adquirir. Aplicando o nosso cupom EDUARDA, além deles já estarem com desconto, você vai ganhar mais desconto ainda aplicando o nosso cupom, tá? Então eu quis, nesse início de vídeo, lembrar pra vocês que vocês podem adquirir as minhas fragrâncias favoritas. Eu vou deixar o link do kitzinho montado aqui no primeiro comentário fixado pra você dar uma olhada. Mas é só você ir lá no site e escrever Kit Maria Eduarda Torres, que você já vai encontrar eles, tá bom? Lembrando que é por tempo limitado. Não é sempre que vai ficar disponível esse kitzinho montado pra vocês, beleza? Agora vamos pras fragrâncias frescas, que é a proposta do vídeo? Gente, maravilhosas! São fragrâncias que eu sou completamente apaixonada e que eu super indico. Eu sempre falo pra vocês que eu não sou muito da vibe dos perfumes frescos. Mas esses aqui são perfumes que eu adoro. São cheirinhos que eu adoro e, claro, que eu tenho que recomendar pra vocês. O primeiro perfume que eu quero falar pra vocês é um perfume que eu vejo pouquíssimas pessoas usando ele, gente. Que é o Antifrágil Feminino da Primacial. Ele tem uma embalagem diferente porque esse perfume é um autoral da marca. Ele não é inspirado em nada. Gente, esse perfume é muito agradável. Ele é um perfume frutado. E eu sinto frutas frescas que me trazem uma sensação de gente limpa, sabe? Ele tem cheiro de champuzinho, mas champu bom, tá, gente? Cheiroso. Então é aquele perfume ótimo pra você usar no seu dia a dia. Ele me passa muito uma vibe de clean girl, tá? Eu amo o cheirinho desse perfume. Ele é maravilhoso. Ele merecia, assim, mais fama. Ele merecia ser mais conhecido porque ele é delicioso. Esse é aquele que tem um frescor frutado, que vai lembrar pra você. É uma menina muito bem cuidada, impecável, maravilhosa, limpinha, cheirosa. Então esse perfume, gente, vocês precisam, juro pra vocês, vocês precisam conhecer, tá? Maravilhoso o Antifrágil Feminino. Ele é um frutado fresco. Eu sinto como se fosse até um cheirinho de maçã verde, sabe? Uma pegada, assim, muito delicinha, muito delicinha, que dá água na boca. E eu super recomendo pra vocês. Ele é muito gostoso e ele não é inspirado em nada. Ele é um autoral da marca. Agora vamos para os que são inspirados em perfumes importados, perfumes caros, perfumes de grife. O primeiro deles que eu quero falar com vocês é o Jasmine E, inspirado no Daisy de Marc Jacobs. Gente, que perfume delicioso. Ele é um floral, um floral delicado, um floral princesa. Eu sinto um cheirinho de flores brancas, mas eu também consigo sentir uma nuança, assim, amarela. É como se fossem flores brancas e flores amarelas, sabe? Gente, é um perfume muito delicado. É aquele perfume com cheirinho de princesa. Ele é fresco, mas ele é um fresco puxado pra floralidade. Então ele passa essa sensação, literalmente, de menina bem cuidada, de menina delicada, de menina romântica. Ele é muito gostoso. Ele é inspirado nesse perfume Daisy, né? De Marc Jacobs. Esse é um perfume bem caro, né? E aqui a gente pode ficar tão cheirosa quanto, pagando bem menos. E ele, pra mim, tem muito cheirinho de princesinha, delicado. Mas ele chama atenção, mas de uma forma na medida, tá? Ele não é invasivo. Mas é aquele perfume que, certamente, todo mundo vai falar como você é cheirosa. Porque ele passa essa sensação pra gente. Então, maravilhoso esse perfume jasminier da Primacial, inspirado no Daisy de Marc Jacobs. Próxima fragrância, gente, é o Gracen. Inspirado no Miracle da Lancome. Um perfume caríssimo, gente. Caríssimo mesmo. E esse perfume aqui, ele é muito gostoso. É um perfume floral rosado. Eu consigo sentir também um frutado aqui, bem gostoso. Mas o que mais se destaca são essas flores rosas e frescas. Então, também, ele tem essa pegada princesinha, essa pegada romântica, tá? Muito delicinha esse perfume. Muito gostoso, meio. Tem cheiro de jovem rica, sabe? Muito bom. Maravilhoso um perfume pra você usar sempre que vocês quiserem. Tornarem a sua assinatura olfativa. Então, vale muito a pena comprar esse perfume. Fora que, gente, se você compra, né? Costuma comprar perfumes importados. Você sabe que, ultimamente, está extremamente caro, gente. E é extremamente caro. Então, assim, comprando um contratipo, você pode ficar tão cheirosa quanto quem está pagando mais caro. E você, com certeza, economizando. Então, o preço que você comprar um perfume importado, você pode comprar 3, 4 inspirados dos frascos grandes. E ficar muito cheirosa. E ninguém vai saber que você está usando um inspirado, tá? Porque esses inspirados são de altíssima qualidade. Então, esse aqui, inspirado no Miracle, vale muito a pena. Pra você que gosta de um floral rosado, fresco, se joga nesse aqui da Primacial, tá? Próxima fragrância, gente, é o Fresia. Que é inspirado no perfume da John Maloney, que é o English Pure and Fresia. Tá? Não sei se é assim que se pronuncia. Que é um trava-língua aqui, meu amor. Mas, enfim, perfume muito famosinho. E a Primacial fez com essa lença esse contratipo. Gente, que delícia que é. Que delícia. Ele é um perfume frutado. Mas ele também tem as flores. E são flores brancas. E são flores brancas extremamente, gente, extremamente sofisticada. Isso aqui tem cheiro de rainha. Isso aqui tem cheiro de rica, milionária. Não é rica qualquer não, meu amor. É rica milionária. É um cheiro muito sofisticado. Sabe quando você vai num lugar, tipo, numa empresa super chique. E entra uma pessoa extremamente elegante no elevador. Fica aquele cheiro de rica de elevador. Eu sempre gosto de falar que é cheiro de rica de elevador. Porque tem cheiro que fica no elevador que é muito gostoso. Então, esse aqui é cheiro de rica de elevador. De shopping caro. Só tem marcas de grife. É isso, gente. É um cheiro maravilhoso. Ele é agradável, sabe? Ele é um cheiro simples. Mas ele é um cheiro extremamente sofisticado. Então, ele é um perfume que passa essa vibe natural. Tipo, sou naturalmente cheirosa. Mas ele é muito gostoso. É inspirado num perfume caríssimo. Então, vale muito a pena. Pra você que gosta dessa floralidade branca. Ele tem um frescor, né? Ele tem a pera. Ele tem a fresia. Mas pra você que cursa essa floralidade branca com cheiro de rica milionária. Se joga nesse perfume. Que você não vai se arrepender. Tá bom? Próxima fragrância aqui é o Light Aqua Femme. Inspirado no Light Blue. Gente, que delícia esse perfume. Esse aqui tem um cheirinho de limonada. Muito fresquinha. Muito fresquinha. Ai, que delícia. Sabe aqueles filmes? Aquela que vai viajando, né? Sabe aqueles filmes americanos? Que você vê, assim, sei lá. Várias meninas reunidas numa manhã barra tarde ali de verão. Que elas estão com aquelas roupas super frescas e tomando a sua limonada e conversando. Sabe uma coisa bem menina, assim? Bem garota no verão. Então, tem cheirinho disso. Esse perfume, ele tem um cheirinho de limonada. Uma limonada adocicadinha, sabe? Delicioso, gente. Esse perfume, ele é extremamente sofisticado. Ele é inspirado no Light Blue. Que é um perfume bem caro também. Assim como todos os outros. E ele é um perfume com excelente qualidade. Aquele perfume fresquinho pra você usar no seu dia a dia. Eu não gosto muito de notas frescas no perfume. Eu sempre falo pra vocês. Mas todos esses são maravilhosos. E aqui tem a notinha de limão. Que eu não gosto. Mas aqui está perfeita. É um cheiro de limão adocicado. Literalmente um suco de limão. Uma limonada. A gente consegue sentir outras frutas. Então, ele tem essas nuances frutadas deliciosas. Parece que é um cítrico maduro. Que está meio adocicado, sabe? Um cítrico meio adocicado. Então, maravilhoso, gente. Pra você que gosta do Light Blue. Se joga nesse contratipo que está perfeito. Perfeito. E tem cheiro de gringa, loira, bronzeada numa tarde de verão. Tomando suco no quintal de casa com as amigas. Tá bom? Maravilhoso. E por último, o Success Vert. Inspirado no Chanel All Fresh. Tá? Que é aquele Chanel verdinho. Maravilhoso também, gente. Pense num cheiro delicioso. Todos esses perfumes, eles vão tipo na mesma pegada. Se você gosta de um, automaticamente você vai gostar do outro. Claro que não é uma regra, porque eles não são iguais. Mas, eles vão no mesmo... Na mesma vibe, na mesma proposta. Todos eles têm uma pegada floral. Todos eles têm uma pegada frutada. Tá? Todos eles são frescos, são agradáveis, são versáteis. E esse aqui não é diferente. Ele também tem uma floralidade branca. Tem o jasmin aqui, que traz uma pegada extremamente feminina. Tem a bergamota. Também tem o limão, mas é um limão siciliano, que não fica arradido. Sabe? Tem a notinha de almíscara. Ele tem o fundinho amadeirado. Então, ele é um perfume extremamente sofisticado também. Mas, ele também vai nessa pegada fresca. Entende? Então, é um perfume maravilhoso. Inspirado num Chanel, gente. Pense. Então, assim, maravilhoso. Extremamente elegante. Refinado. E um perfume que vale muito a pena. Inclusive, gente, eu sempre vejo as pessoas comentando sobre esse perfume. Ele realmente é tudo isso. Então, vale muito a pena pra você que não pode comprar, assim como eu também, que não estou ponendo, comprar um perfume da Chanel. Se joga nesse aqui. Porque ele é o cheirinho do Chanel mais fresquinho. Porque ele é inspirado no Chanel All Fresh. Então, pra você que quer um perfume pra usar num ambiente de trabalho. Pra usar num... Assim, numa ocasião do dia a dia. Sabe? Você quer estar cheirosa no seu dia a dia. Com um cheiro extremamente elegante. Mas, ao mesmo tempo, fácil de usar em todas as situações. Se joga no Success Vert da Primacial. Tá bom? Lembrando que esses perfumes vocês encontram no site oficial da Primacial. Ao finalizar sua compra, você coloca o cupom EDUARDA. Você pode garantir também o meu kit aqui de fragrâncias favoritas. Beleza? Lembrando que é por tempo ilimitado. Então, por isso que eu estou enfatizando isso pra vocês. Qualquer coisa que você for comprar, aplica o cupom pra você pagar mais barato. Beleza? Me conta aí, meu amor, se você curte essa pegada de perfumes mais frescos. Desses perfumes mais versáteis, agradáveis, sofisticados, deliciosos. Me conta tudo que eu quero saber. Ah, me conta também se você tem, se você conhece, se você está interessada. Tá bom? Um super beijo. Carinhoso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!